Pense no caba escolado Ele já tem até o macete de entrar na viatura, velho Bota, bota o finalzinho Ele já vai assim, levanta uma perninha Já se agenda, bota outra e vai se embora, amigo, velho Já conhece o esquema, já conhece o sistema, meu amigo Ó, ó, cê vai ver Vai, vai, deixa rolar aí, deixa rolando Aí os cabas vão levar ele pra viatura Vão levar ele pra viatura Vem só o macete que o cabajá tem de chegar lá Meu amigo Cabajá não, de sombra Ó, policial diz, deixa comigo esse rapaz Eu sei como é Eu conheço o procedimento todo Precisa nem empurrar que eu vou ligeirinho, ó Eu entro que não dou nem trabalho Olha só, repara A aberturinha lá, ele já se ajeitou E ainda tinha lá os negócios de roda, de pneu, de rodeira Ele não quis, ó, já foi lá, já se ajeitou Mas, ó, já encostou a cabecinha Mas, rapaz, isso é escolado demais É escolado demais Olha, e depois da polêmica Saída da Força Nacional aqui do Estado O Ministério da Justiça decidiu voltar atrás E prorrogar a permanência do grupo do Rio Grande do Norte Por mais 180 dias Os policiais investigam os homicídios com autoria desconhecida Ocorridos até 2007 E as ações fazem parte do programa Brasil Mais Seguro E agora você presta bem atenção Porque eu vou dar uma dica muito bacana pra você Mas muito bacana mesmo Aqui no programa A gente leva, na hora, a notícia Para todos os nossos telespectadores Não é verdade? É sim Ora, imagina Se você também tiver uma novidade Pra contar pra todo mundo Ah, eu tenho aqui uma super novidade Eu vou contar agora pra todo mundo Ah, mas não pode Porque tem medo que a sua conta fique cara demais Rapaz Se você tiver o Infinity daqui Não corre mais esse risco Fácil, fácil, fácil Com o Infinity você liga ilimitado para todo o Brasil E não paga nada, nada, nada a mais por isso E se quiser usar a internet Ou mandar mensagens Também pode E só paga se usar o serviço Mas eu vou dizer um negócio a você Só o Infinity é Infinity de verdade Compre já o seu TeamChip E venha para a maior comunidade pré do Brasil Saiba mais em team.com.br Esse é o site Team.com.br Team Viver sem fronteiras E sem fronteiras é o intervalo que eu vou ali Volto já já Dois minutinhos E o Cancão Rapiado continua aqui No nosso Cidade Alerta R.E. E atenção motociclista Não perca essa grande promoção Que a nossa moto Yamaha traz para você Yamaha Factor 2ª geração 2014 Veja Muito mais bonita Está mais confortável Mais econômica Com preço de avista e condições de financiamento imperdíveis E tem mais, hein? Na compra da sua Factor 2014 Você concorre a uma viagem de uma semana para a Espanha Para assistir ao grande GP de Valença Com tudo pago Factor 125 K1 2014 Ela já vem em placada E o capacete grátis Entrada de 30% Mais 48 parcelas de 177 Na nossa moto Yamaha é assim Você realiza o seu sonho Porque você pode Você merece Nossa moto Yamaha São dois endereços Você já sabe BR-101 em Parnamirim E na Bernardo Veira Em Natal Dois irmãos Adolescentes Um de 15 Outro de 17 anos Foram baleados Na manhã desta terça-feira No bairro Quixabeirinha Em Mossoró Por telefone O repórter Vilsemar Alves Tem mais detalhes Boa tarde, Vilsemar O que aconteceu Para que esses dois irmãos Fossem baleados Dois adolescentes Irmãos De 15 anos Outro com 17 anos De idade Eram entrada Hoje no hospital regional Partizumai As vítimas De disparos De arma de fogo No bairro Quixabeirinha Esse crime ocorreu Na manhã Desta terça-feira Aqui em Mossoró A motivação Para a ação criminosa Pode ter sido vingança Os dois adolescentes Moram na rua Benedito da Silva Saldanha Bateram boca Com a vizinha E ameaçaram de morte Momentos depois A residência da mulher Foi incendiada E os adolescentes São os principais suspeitos Por volta das 10 horas Da manhã Os meninos Que passam mais tempo Na rua do que em casa Foram surpreendidos E baleados Quando pedalavam Uma bicicleta Em direção A uma oficina mecânica Que fica Na rua Isabel Maria Da Conceição Os menores Conseguiram correr Até a rua Expedito O rodado de Sousa E pediram socorro O mais novo Conseguiu se esconder No quintal de uma casa Enquanto o mais velho Atingido com três disparos Era socorrido Por uma equipe Do SAMU Bom A mesma equipe Também fez a remoção Do irmão mais novo Atingido nas costas Com um disparo Os policiais da viatura Da área Que atenderam A ocorrência Não souberam Informar Se a tentativa De homicídio Tem alguma relação Com o caso Do incêndio Lá Da vizinha Mas confirmaram Que os irmãos Dão trabalho Sim A polícia Mas como são Menores de idade Sempre Depois São liberados Timossorov E o Sema Alves Ok O Sema Muito obrigado Olha Mas que história Que história Os meninos Batem boca Com uma vizinha A casa Dessa mulher É incendiada Na sequência Os dois São vítimas De atentado Com arma de fogo Que loucura Olha Um capitão Capelão da polícia militar Sofreu um grave acidente De carro Na BR-101 No trecho De São José Do Mipibu Nesta segunda-feira O policial Perdeu o controle Do Ford Ka Que dirigia E capotou Várias vezes Até cair Em um barranco De cerca De 5 metros De altura Apesar De o carro Ter ficado Completamente destruído O capitão Capelão Foi socorrido Consciente E sentindo Apenas dores Num ombro Esquerdo Para quem não sabe O Capelão É o O padre Na polícia Militar Meu Deus As peças Voaram longe Olha Foragido Do antigo Núcleo de custódia É capturado Na zona sul De Natal Ele estava escondido Na casa de parentes Veja agora Na tela Do Cidade Alerta Após 5 meses Em liberdade Alan Dantas Marques De 20 anos Foi localizado E capturado Pelos agentes Da delegacia Da delegacia De plantão sul Escondido Na residência Dos pais Em Nova Parnamirim De acordo Com o ex-policial Que participou Da prisão Alan fugiu Junto Com mais 18 Detentos Do antigo Núcleo De custódia Da polícia Civil Na cidade Da esperança Dia 27 De fevereiro Deste ano Através Do mandado De prisão É que vocês Então conseguiram Montar Essa operação Isso Isso A gente já Tinha informação Há vários dias Mas Nunca tivemos A oportunidade E hoje A gente tentou E conseguimos Ao perceber A presença Dos policiais O foragido Ainda tentou Se esconder Pulando o muro Já sabemos Que onde ele estava Na residência Da mãe dele Aí demos um pular Quando chegamos lá Foi no momento Que ele estava Preparando a droga Para consumir Entendeu Ele correu E mais deu Para pegar Alan que responde Por assalto Contou Que resolveu fugir Diante das péssimas Condições Do núcleo Estava passando Fome lá Tinha o que comer Todo mundo dormindo Em pé Um em cima do outro Logo depois da fuga Você foi para onde? Foi para ele Ficar no meio do mundo Dormindo em calçada Talvez em rua O jovem de família Classe média Também era envolvido Com torcidas organizadas Por esse motivo Colecionou inimizades O negócio de torcida Indo decorrer Correr da vida Aí vai arrumando Inimizada Com os outros O negócio de O povo vai conhecendo O outro E vai arrumando Inimizada Até chegar ao ponto De um Querer tirar a vida Do outro Após o exame De corpo de delito No ITEP Alan seria encaminhado Para o CDP de Piranji Onde ficará A disposição Da justiça E com essa A gente encerra O nosso Cidade Alerta De hoje Eu quero encerrar Mandando um abraço Aqui Para o meu amigo Matheus Grafichou Mandar os parabéns Para a dona Rita Que é esposa Do nosso querido Calango Aniversário Um abraço Parabéns Muitas felicidades Para a senhora Meu amigo Giovanni C2 David Meu amigo Gilmar C2 Moral De São José De Mipibu Diago Fagner Que pede um abraço Para Júlia Yasmin Lá de Pedra Grande Ligada No Cidade Alerta Sansão Guerreiro Heron Santa Rosa Radialista Willison O Jorge Max Mili Lá em Parnamirim O Edson Lima Malabim Liberlândio E toda a galera Que está sempre conosco Aqui A gente volta amanhã A partir de Uma e meia da tarde Tchau, tchau E até lá Transcrição e Legendas Pedro Negri